Esses autores desejam classificar a obesidade como um problema comportamental, uma doença psicológica em vez de metabólica. Pode até parecer lógico, porém é uma teoria totalmente errada e absurda. No ano de 1970, surgiu todo um campo que eles denominaram medicina comportamental, onde eles iriam tratar com várias terapias comportamentais pessoas obesas. Eles iriam fazer pessoas obesas se comportarem que nem pessoas magras, ou seja, comerem com moderação. O que acontece é que desde 1970, nenhuma dessas terapias comportamentais teve a sua eficácia comprovada, e mesmo assim, muitas delas são utilizadas até hoje. Desacelerar o ritmo da alimentação é um tratamento comportamental típico. Não comer em nenhum outro local, se não a mesa da cozinha ou então a mesa da sala de jantar, também é outro tratamento comportamental típico. Até nos dias de hoje, grande parte das autoridades em obesidade são psicólogos e psiquiatras, pessoas com especialidade em adentrar o caminho da mente e não do corpo. Imagine só quantos diabéticos estariam mortos se as vítimas dessas doenças fossem tratadas por psicólogos e não por clínicos. E só um detalhe é que a diabetes e a obesidade estão diretamente ligadas. Muitas pessoas que têm diabetes tipo 2 são obesas, e muitas pessoas que estão obesas se tornam diabéticas. Muitos médicos até chamam esse distúrbio de diabetes, como se fossem os dois lados da mesma moeda patológica, o que certamente são. Muitos médicos até chamam!